Your Name vai ser arruinado por Hollywood. Tá, mas peraí, como assim? Um live-action americano tá sendo desenvolvido. E o problema é que ninguém quer dirigir esse filme. Será que um live-action americanizado não vai estragar isso? Há quem diga que, na verdade, o roteiro do Makoto Shingai, que é o diretor, já é um desastre. E que esse filme não faz nenhum sentido. Como o Taki e a Mitsuha nunca perceberam que eles estavam em anos diferentes quando eles trocavam de corpos. Your Name não faz sentido? Existe uma explicação pra isso? É, vamos falar sobre Hollywood e a verdade não contada de Your Name. Olá, viajante do tempo! Eu sou Matheus Jussinski e esse é o Clube do Tempo. O seu canal favorito de viagem no tempo aqui no YouTube. No episódio 4, Your Name. Taki e Mitsuha estão intimamente conectados por um invisível fio do destino. Existe uma lenda chamada Akaito. E de acordo com esse mito, a partir do momento que você nasce, até o fim da sua vida, você tá conectado com alguém. Um fio vermelho do destino invisível. E essa pessoa com quem você tá conectado é o grande amor da sua vida. Mas tem um porém. Mas tem um porém. Aquele garoto! E o destino vai fazer de tudo pra você encontrar o seu fio vermelho. Até mesmo fazer o tempo voltar. Estávamos viajando no tempo? Devido a um fenômeno familiar da família da Mitsuha, que pode ser explicado como um evento da puberdade, ela e o Taki trocam de corpos. E quando o Taki decide procurar a Mitsuha, porque ele acabou se apaixonando por ela, o menino descobre que a garota morreu há três anos. Ou seja, ela tava viajando pro futuro e ele tava viajando pro passado. E ele acaba descobrindo que a Mitsuha, ela foi vítima de um acidente, que aconteceu por conta de um cometa, que atingiu a cidade de Itomori e deixou 500 mortos. Esse evento, por ter sido numa cidade pequena, não ganhou tanta repercussão na época. O núcleo do cometa se dividiu e os meteoros estão caindo. Pelo que apuramos, isso não estava previsto. E a única maneira do Taki salvar a Mitsuha desse acidente, é conseguir encontrar ela mais uma vez no passado. Ele precisa voltar no tempo. Em Your Name, ou Kimi Nonawa, a Mitsuha e o Taki, eles estão intimamente conectados através do tempo. Mas como que exatamente isso acontece? Em um determinado dia, a Yotsuha percebe que a irmã dela, a Mitsuha, está mexendo no próprio corpo. De uma forma bem esquisita. Mana, o que você tá fazendo? Bom, parece até de verdade. Em seguida, existe uma explicação de o que está acontecendo. Mitsuha, que é uma menina que vive em Itomori, e o Taki, que é um menino que vive em Tóquio, estão trocando de corpos. Toda vez que eles dormem, eles acabam indo parar um no corpo do outro. O Taki vai parar no corpo da Mitsuha e a Mitsuha no do Taki. Só que funciona basicamente como um sonho. Toda vez que eles acordam, eles vão esquecendo de pequenos detalhes e as pessoas têm que refrescar a memória deles sobre o que aconteceu, sabe? Sobre o que eles fizeram. O que é como um sonho, sabe? Você acorda e boa parte daquilo é apagado já. Amiga, eu acho que você tá com amnésia. Ah, bom, eu tenho tido um sonho muito estranho ultimamente. Talvez um sonho sobre a vida de outra pessoa? Hum, eu não consigo lembrar direito. E existe uma explicação pra isso. A avó da Mitsuha, ela fala que a família, durante um momento da vida, e a gente presume que é adolescência porque a Mitsuha, ela é uma adolescente. Então a gente poderia definir isso como um fenômeno de puberdade. Pelo menos eu interpretei dessa maneira. As adolescentes da família Miyamizu acabam trocando de corpos. Você... não é a Mitsuha, é? Vovó, você... já sabia? Não. Mas o seu comportamento me fez lembrar um pouco do passado. Eu me lembro de também ter sonhos estranhos quando era jovem. Mas um detalhe muito interessante e que mostra só como o Makoto Shinkai, ele construiu e criou uma estrutura narrativa muito inteligente, é você conseguir observar como os detalhes fazem toda a diferença. Porque quando o Taki está no corpo da Mitsuha, você percebe que o cabelo dela tá mais bagunçado e ela não usa o laço. Já quando a Mitsuha tá no corpo do Taki, ela não usa o laço que ela entregou pra ele no passado sem saber. O Taki sempre usa, porque ele guarda pra Mitsuha, né? A menina que ele encontrou no trem, que ele acredita que um dia vai vir buscar aquele laço. Então é um detalhe muito legal pra você saber quem é quem. Além, claro, das personalidades deles. O Makoto Shinkai, ele consegue criar uma história tão boa e tão amarrada, que até os mínimos detalhes você percebe o cuidado e o carinho dele. Como é o caso que eu comentei antes da troca de corpos, onde muitas pessoas apontaram um erro, né? Que na verdade o Taki e a Mitsuha, eles estavam sendo idiotas de não perceberem que estavam trocando de corpos em anos diferentes. Mas o próprio diretor, ele deixa essa pista de propósito pra audiência perceber. E ele explica pros mais desatentos isso. E quem não presta atenção, óbvio que vai pensar que é um erro, mas não é. Todos os detalhes presentes na narrativa do Your Name, desde cenários, até mesmo vestimentas e acontecimentos, influenciam diretamente na narrativa e explicam o porquê de tudo. Isso só mostra como o roteiro do Makoto Shinkai é muito inteligente, porque desde um laço até um cometa impactam diretamente na sua trama, na sua história. Acontece que uma chuva de meteoros vai acabar acontecendo no Japão, e vai ser muito lindo de você observar, sabe? Os cometas, eles vão passar pela Terra e vai ter um festival. E nesse momento que o Taki acaba descobrindo sobre a chuva de cometas que vai acontecer, ele tá no corpo da Mitsuha e ele acha meio esquisito. Peraí, mas vai acontecer uma chuva de meteoros? Eu não tô sabendo disso. É nesse momento que ele para de trocar de corpo com a Mitsuha. Então ele decide procurar por ela, sabe? Peraí, eu tava trocando de corpo com essa menina, e de repente, do nada, a gente para de ter essa conexão. Será que aconteceu alguma coisa com ela, né? Ele tenta ligar, ela não responde, tenta procurar por ela, ele vai até uma cidade do interior e acaba descobrindo que aquele desenho que ele fez no seu caderno, né? Porque ele conhecia a cidade, já que ele tava dentro do corpo da Mitsuha, era Itomori. E Itomori foi dizimada por um meteoro há três anos atrás. Centenas de pessoas morreram há três anos. Ou seja, o Taki tava trocando de corpo com uma menina que morreu há três anos. Ela tava vindo do passado pro futuro, pra 2016, e ele tava vindo de 2016 pra 2013. Tava vivendo no corpo dela em 2013. E a única maneira de voltar a se conectar com a Mitsuha, se ele quiser, de alguma forma, reverter isso, é bebendo a própria saliva dela. Já que, em uma noite, a Mitsuha, ela fez, junto com a avó dela, um saque com a própria saliva, e ela foi entregar aos deuses. E esse saque, ele representa a metade da alma da menina. Você sabia que eu bebi o saque que você fez? Você bebeu aquilo? Não? Não, gente, safado! Como eu falei antes, Your Name é um filme dirigido pelo Makoto Shinkai. Esse diretor, cara, ele é muito bom. E eu adoro a maneira como ele consegue construir a história dele, e se atenta a todos os detalhes e a simplicidade da vida. Criando um universo com personagens apaixonantes, sabe? Você não esquece dos personagens do filme do Makoto Shinkai. A ideia de fazer Your Name acontecer veio depois que o diretor produziu um comercial de TV chamado de Crossroad. E como ele estava trabalhando na Torro Animation, ele precisava apresentar uma ideia do próximo filme dele. E ele lembrou desse pequeno curta onde tinham dois jovens que sempre se cruzavam, mas nunca se encontravam de fato. E é claro, ele fez todo um material de preparação e se inspirou em alguns animes muito famosos do Japão. Como o Hanma Meio, que é sobre um rapaz que treina artes marciais desde que ele é pequeno, mas depois de um acidente, ele é amaldiçoado e toda vez que o seu corpo é molhado, o rapaz se torna uma mulher. Mas eu acredito que realmente o momento mais impactante do filme e também a maior inspiração do Makoto Shinkai é Itomori. Itomori é uma cidade fictícia, ela não existe, mas ele se baseou num acidente que aconteceu no Japão em 2011. No dia 11 de março de 2011, aconteceu um terremoto que gerou ondas de 10 metros de altura e segundo as autoridades da época, 15 mil mortes mais foram confirmadas. Muita gente no Japão sofreu por conta disso. Então ele pega todo o contexto, toda a cultura do Japão, um acidente real, ele faz isso até mesmo no filme Suzume, né? Ele mostra como os terremotos impactam a vida dos japoneses e transforma isso em arte, sabe? Uma maneira de contar a história, uma maneira de mostrar como a vida é frágil. Então, você percebe que tudo que eu contei até agora e todas as inspirações e até mesmo a forma de você contar a história, elas têm um significado japonês? É só a gente pegar aqui, ó, a Mitsuha, né? Que é um nome que significa três folhas. O fio vermelho, que conecta você à sua alma gêmea, né? Que também é uma lenda japonesa. O Saki, que a Mitsuha faz. Itomori, que representa as tragédias do Japão. O Musubi, que representa a união e o tempo, sabe? Mesmo o tempo sendo completamente instável, uma hora ele volta a ficar estável. E até mesmo o Katawari-doki, né? Que é uma expressão, né? Que significa basicamente um crepúsculo aonde não é nem dia e nem noite. E é quando o irreal e o real se misturam, sabe? Explicando por que isso está acontecendo. O Katawari-doki está quase... Acabando. Então é claro que o filme foi um sucesso. E é claro também que Hollywood não podia deixar de fazer a própria versão. Há mais de seis anos, um live action do Your Name foi confirmado. E até agora, não viu a luz do dia. Eu não sei vocês, tá? Mas toda vez que uma obra japonesa, ela ganha uma versão americana, uma bomba surge, né? Algo desastroso aparece aí. O Death Note é um exemplo. O Dragon Ball Evolution, né? Outro exemplo. E por que que isso acontece? Basicamente porque tudo que faz aquela obra ser o que ela é, se perde. Sabe? Tudo bem, a gente pode citar aqui o One Piece como um exemplo de uma boa propaganda pro anime? Claro que pode, sabe? Eu, por exemplo, assisti o One Piece. Em live action eu nunca tinha assistido o anime. E isso me convenceu a querer começar a ver o anime. Porque o anime, ele é gigante, sabe? Só que tem uma diferença. O One Piece é uma propaganda boa. O Death Note, o Dragon Ball Evolution, não é uma boa propaganda pro anime. Então, se você tem uma anti-propaganda, que pode ser o caso do Your Name em live action, você não vai estar levando as pessoas a consumirem o material original. Você vai estar afastando elas do material original. Então, se um filme do Your Name tá há seis anos, congelado, mudando de diretor e mudando de roteirista, quer dizer que Hollywood não tá sabendo o que fazer com o Your Name. Notícia de 2019. Diretor de Espetacular Homem-Aranha comandará a versão americana de Your Name. A nova versão terá a história repaginada e será ambientada nos Estados Unidos. Ou seja, em 2019, Mark Webb, que é o cara que dirigiu o Espetacular Homem-Aranha, ele é bom com comédia romântica. E o Your Name, ele é uma comédia romântica, entre aspas, né? E quem vai produzir é a Brad Robot, que é a produtora do J.J. Abrams. Mas essa notícia é de 2019, né? Dois anos se passaram e em 2021, uma outra notícia surgiu com duas mudanças. Lee Isaac Chung, um dos principais nomes da última edição do Oscar, por conta do filme Minari, foi confirmado como diretor do projeto Your Name e o roteiro ia ser reescrito. No entanto, logo depois, a Paramon, ela vem com uma notícia, né? Em 2022, dizendo que esse diretor tava com conflitos de agenda e disse que um novo diretor ia assumir o projeto e ia reescrever o Your Name novamente. Ou seja, essa é a terceira vez que o roteiro ia ser reescrito e o terceiro diretor ia assumir. Em 2022, a gente teve a nossa outra confirmação do mais novo diretor do projeto até esse momento. Your Name e a adaptação live-action terá diretor de Raya e O Último Dragão. Carlos Lopes Estrada também escreve o roteiro da versão americana. E galera, eu não gosto de ser pessimista, ainda mais se tratando da adaptação de uma das minhas animações agora já favoritas. Mas, tipo, é o terceiro diretor. É a terceira vez que o roteiro tá sendo reescrito. Será que não vem uma bomba aí? Se o filme se passa nos Estados Unidos, os cenários são diferentes. A cultura é diferente. Até mesmo o nome é diferente. Sabe, eles... Provavelmente, os personagens não podem se chamar Taki e Mitsuha. A menos que eles sejam, é, talvez, imigrantes que estão morando ali. Mas, ainda assim, outros elementos também fazem parte da história. Como é que eles vão explicar a conexão do fio vermelho? Como é que eles vão explicar o Musubi ou o Katawari Doki, que também é importante pra essa história, sabe? O que vai substituir isso? Sabe, o que vai substituir o meteoro? É tanta coisa que eles precisam mudar, que logo... É tudo diferente. E aí, nem vai mais ser um filme do Your Name. Your Name é poético, cara. E eu acredito que um live action não consegue transmitir tudo que a animação transmite. Mas eu posso estar errado. E a gente pode ter, mais uma vez, uma boa adaptação de anime em live action. Mas até lá, a gente vai ter que esperar. Então, gostaria de saber a sua opinião. O que você acha sobre isso? Você acha que vai ser bom? Você acha que vai ser ruim? Seu comentário aqui é sempre bem-vindo, tá? Ainda mais se você chegou até o fim desse vídeo e puder comentar Itomori. Aí eu sei que você chegou até o fim. E também, se você chegou até o fim, um like é muito legal, né? É muito importante porque, como a gente não fala muito de anime aqui, se você curte, né? E deixar um like, isso é um sinal verde pra que eu traga mais vídeos pra você. Tá? Então, deixa um like ali se você curte animes aqui no canal. E não esquece de ajudar o Rio Grande do Sul fazendo a sua doação. O meu pique está aqui na descrição. E é muito importante que você ajude nesse momento, tá? Um realzinho já basta. E a gente se vê no próximo episódio do Clube do Tempo. Tchau.